Música Salve senhores cervejeiros, salve senhoritas, estamos aqui no Eden Beaner esse domingo para a segunda chita Então se liga, porque essa é a nova chita Música Salve senhores cervejeiros, agora a gente vai aqui andar um pouco pelo evento Esse que é o segundo chita, o primeiro foi ano passado, a gente já cobriu e eu não estava nesse evento Hoje o evento está maior, está com 20 cervejarias e eles abriram o espaço do outro lado Depois o Thiago Henrique vai mostrar para vocês Acompanha aqui comigo, câmera-me Thiago Secato Que a gente vai mostrar um pouco aqui as cervejarias, dá um foco aí nas cervejarias por favor Opa, perdão A gente está trombando aqui, o evento está cheio Caralho, está cheio mesmo Opa, com licença É isso aí Thiagão O evento que é organizado pela Chita Trocadeira Junto com a Morte Lenta do nosso querido amigo William e dos parceiros dele O evento é muito legal, está bem cheio O pessoal está gostando bastante das cervejas Uma coisa que eu achei muito interessante É que esses caras aqui, esses cervejeiros Eles estão trazendo receitas espetaculares e super diferentes para o evento Um exemplo é que o cara até trouxe o hidromel ali para o pessoal experimentar Quem nunca tomou, tomar um pouquinho É isso aí Agora aí É isso aí pessoal, agora a gente vai lá para o outro lado com o Thiago Alô Thiago, você está me ouvindo Thiago? Alô? Alô? Ô Bruno, eu estou te ouvindo sim Eu estou aqui do outro lado do evento, essa parte é nova Temos aqui a galera cervejeira aqui Tem mais biqueira aqui, a galera servindo o chope Queria dar aqui uma atenção especial para a galera da Danbury Com a Strawberry Suicide Essa breja aqui, toda a arrecadação dela Vai ser doada, convertida para um carinho da cidade Está aqui a galera da Morte Lenta Os rapazes aí, dão alô Ali atrás, nós vamos mostrar daqui a pouco É a parte da troca de roupa É onde foi tudo o princípio da galera, né? Então, vamos andando aqui Pessoal bonito aqui Olha o baiano Vamos andando aqui Ali, ó Vamos mostrar a troca de roupa Essa que foi a principal, digamos, ideia do evento Que era promover a troca de roupa Entre a galera e tomar uma boa breja Então, se liga aí Vai lá, Thiago E pessoal, no chito a gente não tem só troca e também nem só breja A gente tem o pessoal da sala independente de acessórios De marca de roupa De alimentos Tudo quanto é coisa Então, mano, se liga aí nas imagens O efeito está muito foda E a gente teve um problema de áudio Aí eu estou no celular mesmo E foda-se Salve, senhores cervejeiros Salve, senhoritas cervejeiras Aqui É, cerveja Em volta Tchau Fala mais aí, Wilton Assume o controle aqui Bom, hoje nós estamos aqui, ó Nós estamos no segundo edição do Chita Troca e Breja Olha esse rolê Gente Quer que eu subo aqui também? Segura aí, ó Segura aí, ó Gente Pra quem pode comparecer no evento aqui E pode prestigiar toda essa galera Pensa num rolê legal Cheio de cervejas De boa qualidade Muita cultura Moda Muita troca aqui Muita amizade com a galera No próximo Estejam Vocês perderam Dos babacas Babaca Aaaaaaah! Aaaaaaah!